Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E esse aqui, a senhora, os senhores já sabem, claro, é um programa de utilidade pública apresentado diariamente de segunda a sexta-feira aqui na nossa TVE. Seis horas da tarde nós estamos aqui e vamos até por volta de seis e meia mais ou menos para tratar de vários e vários assuntos de interesse de todos vocês, de todos nós. Tá bem? Vocês fazem as perguntas e nós temos sempre alguém para responder no programa. Hoje nós vamos tratar de direito ao trabalho e logo em seguida eu vou dizer quem está aqui comigo. Mas vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também perguntas para o nosso WhatsApp que é 985-946-773, prefixo 51. Ou então vocês podem assistir esse programa ao vivo acessando a página facebook.com.br. Então esse endereço está na tela aí para vocês, tá? E às sete horas da manhã a gente repete o programa sempre aqui na TVE. Eu hoje vou falar do direito ao trabalho e tenho comigo com muito prazer, como já apareceu um pouquinho aí, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tá de gravata vermelha com o bom colorado que é, né? Boa noite doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite Machado, tudo certo. Boa noite aos telespectadores. É um prazer enorme estar de volta aqui na TVE. O doutor Marcelo tá de gravata vermelha, mas botou um cinzinho assim, um azulzinho aí que é pra contrabalançar. Doutor Marcelo, eu queria que antes de começar o programa nos falasse sobre a pandemia e as possibilidades que nós estamos sentindo, doutor Daniel, por exemplo, que faz o direito imobiliário, ele é muito otimista. Então, sobre as possibilidades da normalidade ou não nos próximos dias, aí sim, diretamente nas questões da justiça do trabalho. Bom, Machado, em primeiro lugar, um grande abraço aí ao doutor Daniel, dizer que eu sou um pouquinho mais realista, nem tanto otimista assim. O que que acontece? Eu acho que nós demos um grande passo já no início do mês de junho, o nosso Conselho Nacional de Justiça, Justiça. Ele editou uma resolução empoderando os tribunais regionais do trabalho. Ele mais ou menos regionalizou a tomada de decisões para a reabertura, digamos assim, dos fóruns trabalhistas. E isso é bom, porque cada estado da federação, ele está com uma situação diferente em função da pandemia do coronavírus. Então, eu estimo aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho que, a partir de agosto, talvez início de setembro, a gente já tenha, digamos assim, um funcionamento mais normal. Na realidade, o que que está faltando para que esse funcionamento volte ao normal? Basicamente, na Justiça do Trabalho, o único ato que não está sendo realizado são as audiências de instrução. Para quem não sabe, a audiência de instrução é aquela audiência onde o juiz coleta a prova, onde o juiz escuta o que o reclamante tem a dizer, onde o juiz escuta o que o empregador tem a dizer, o juiz escuta as testemunhas. E esse é o único ato que ainda não estamos conseguindo realizar. Por quê? Porque é muito complexo. O nosso Código de Processo Civil e a própria CLT, eles estabelecem algumas regrinhas. Por exemplo, uma testemunha não pode se comunicar com a outra. De uma forma, por videoconferência, isso pode ficar um pouco difícil. Na verdade, será um grande desafio, imagino eu, dos tribunais, a realização de audiências de instrução na modalidade através de videoconferência, por exemplo. Justamente por essas questões que podem, digamos assim, atrapalhar a produção de uma prova. Imagina, Machado, se uma testemunha puder estar escutando as perguntas que o juiz está fazendo para a testemunha antecessora. É óbvio que ela vai responder exatamente as mesmas coisas. E isso vai prejudicar o processo, sim. Então, o grande desafio nesse momento é encontrar uma solução para as audiências de instrução. E esse é, sem dúvida nenhuma, o nosso grande problema até agora. Pois é. Cada um com os seus problemas, né, doutor Marcelo? O senhor está vivendo um problema. O senhor e a maioria dos advogados, dos trabalhistas estão vivendo um problema, mas tomara que daqui a pouco ele vai se resolver. E que acabe com todos nós, com todos vocês, com todos os advogados, com todos os profissionais e com toda a população bem de saúde. Por isso é o mais importante de tudo. Doutor Marcelo, eu tenho várias perguntas aqui para lhe fazer e vou começar já com a primeira pergunta, que é de uma telespectadora anônima. Ela diz o seguinte, trabalho numa academia, mas fui mandada para casa por ter mais de 60 anos. Acontece que não estão pagando meu salário. Faz dois meses que não recebo. Eu gostaria de saber, ela gostaria de saber se isso é normal. Olha, normal não é. Principalmente por um dado referido na pergunta, que foi iniciativa do empregador mandá-la para casa. Não existe esse mandar para casa sem pagamento de salário. E o empregador tem à sua disposição mecanismos que foram oferecidos pelo governo federal, através das medidas provisórias 927 e 936, para evitar justamente essa situação de ter que mandar alguém para casa. Nós temos, por exemplo, a regulamentação do teletrabalho, a possibilidade de antecipação de férias, a possibilidade de férias coletivas, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, religiosos ou não. Nós temos a possibilidade de instituição de um banco de horas em caráter especial, em que o reclamante, desculpa, o trabalhador, deverá compensar a jornada até 18 meses após o final da pandemia. E nós temos, através da medida provisória 936, as duas figuras criadas pelo governo federal, que é a figura da suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, e também da redução da jornada e do salário por até 90 dias. Então, nós temos N mecanismos para justamente evitar uma situação como essa narrada na pergunta. Agora, Machado, essa questão, ela pode ter sido colocada também de uma outra forma. Vamos imaginar que o trabalhador, o empregador, no caso uma academia, que o empregador dessa telespectadora tenha dito o seguinte, olha, a partir de amanhã nós retomaremos as atividades. E ela, por ter 60 anos de idade, se considerada, então, no grupo de risco, ela resolve, então, dizer para o seu empregador o seguinte, não, eu não vou trabalhar porque estou no grupo de risco. Pessoal, é importante isso. O empregado, ele não tem esse direito de maneira automática. Nós não tivemos nenhuma medida provisória, nenhuma legislação que assegurasse o não trabalho para o empregado em grupo de risco. Mais de 60 anos de idade, o portador de alguma das doenças consideradas de risco. Não houve isso, esse direito não é automático. Nós temos recomendações da Organização Mundial de Saúde, nós temos recomendações que vêm do Ministério da Saúde e do próprio Conselho Regional de Medicina. Mas nós não temos uma legislação que diga exatamente isso. Está dispensado do trabalho aquele trabalhador em grupo de risco. Portanto, o empregado não pode se recusar a trabalhar mesmo estando no grupo de risco, de maneira automática. Ele não pode se recusar a trabalhar, ele pode buscar. E aí, sim, o seu direito no Poder Judiciário, acessando o Poder Judiciário e dizendo o seguinte, olha, eu tenho problemas tais de saúde que me impedem de retornar a trabalhar. E aí, o Poder Judiciário, através de uma decisão judicial, é que vai conceder ou não o afastamento para esse trabalhador. Uma outra alternativa seria, inclusive, o encaminhamento de um benefício previdenciário. Então, eu quero que fique claro para as pessoas que não há um direito automático para quem está no grupo de risco de retornar ao trabalho, de não retornar ao trabalho, de resistir ao retorno ao trabalho. Eu gostaria, doutor Marcelo, antes de fazer a próxima pergunta, de fazer um agradecimento muito especial ao pessoal da técnica da TVE, pessoal que trabalha nos bastidores da TVE, e que nos permite fazer todo um trabalho que nós estamos fazendo, aqui eu, diretamente à minha casa, ao senhor, diretamente ao seu escritório. Então, isso é um trabalho que nós agradecemos, principalmente ao pessoal que fica um tempo todo conosco no ar, fazendo esse trabalho que reflete-se num programa que nós apresentamos a todos vocês. Muito obrigado ao pessoal da técnica da TVE. A próxima pergunta é da Genesid Esteio. Tem uma ação trabalhista, em 8 de junho do ano passado, foi dado trânsito em julgado, mas até agora ela não recebeu nenhum retorno em relação ao pagamento da ação. Ela quer saber se depois do trânsito em julgado, a ação não deveria ser paga. Deveria, doutor Marcelo? Olha, Genesid, não é bem assim, tá? Vamos lá. O processo trabalhista, na realidade, ele tem três etapas. A primeira etapa é uma etapa que nós chamamos de processo de conhecimento, onde o trabalhador busca convencer o juiz que tem determinado direito, que tem, por exemplo, o direito a uma hora extra por dia. E essa primeira etapa, ela se encerra na primeira instância com a sentença, e depois nós temos recursos para o Tribunal Regional do Trabalho e para Brasília, o TST e o STF. Quando não puder mais ser oposta contra essa sentença nenhum recurso, nós dizemos que essa sentença transitou em julgado. Essa sentença, então, ela está imutável. Ela decidiu que o trabalhador tem direito a uma hora extra por dia, vamos supor. Só que, após o trânsito em julgado, nós temos outras fases do processo. A fase seguinte é a fase de liquidação, onde o trabalhador busca transformar aqueles direitos que ele obteve na fase de conhecimento em números, em valores. Então, nós chamamos essa segunda etapa de fase de liquidação, e é na fase de liquidação, ou melhor, na fase de liquidação, também pode haver discussões, e normalmente há, inclusive, discussões sobre critérios de cálculo, qual o índice de correção, enfim. E depois nós temos ainda a terceira etapa, que seria a etapa de execução, que aí sim o juiz manda, ordena a intimação da empresa para pagamento em 48 horas. E claro que a empresa ainda pode embargar a execução. Então, o processo trabalhista é, sem dúvida alguma, um processo muito complexo, e ele pode, e normalmente demora, e ele tem as suas peculiaridades. O motivo pelo qual o ideal e o recomendável é que o trabalhador sempre busque a informação com o seu advogado, com o advogado do processo, que certamente ele estará bem à par e poderá dar a melhor informação possível a respeito de tempo, sobre a demora na tramitação, o que está acontecendo e o que poderá ainda acontecer. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus. A dona Maria, ela mora na cidade de Itacoara. E ela conta, meu marido trabalha de caseiro em um sítio e mora no local. Agora está recebendo auxílio-doença faz seis meses. Ele colocou o prótese no joelho. Provavelmente, a perícia médica irá renovar o benefício. Aí ela pergunta o seguinte, ele tem que deixar a moradia durante esse período? Tem ou não, doutor Marcelo? Olha, Machado, pergunta importante, pergunta complexa, e uma pergunta que, muito provavelmente, vai encontrar respostas para os dois lados. Vamos lá, vamos tentar dar uma luz aí para a dona Maria. Em primeiro lugar, ela fala que ele é um caseiro de um sítio. O caseiro de um sítio que não produz nenhum, não tem uma produção pecuniária, que não tem produção agrícola, que não comercializa nada, ele é um caseiro que pode ser considerado um empregado doméstico e aí é regido pela Lei Complementar 150. Se ele for o caseiro de um sítio que tenha uma produção, que produz alguma coisa para venda, para comercialização, aí o marido dela, então, seria um trabalhador rural, que o enquadramento é diferente. Mas, enfim, o fato é que ele está em auxílio-doença, pelo que eu entendi. O contrato de trabalho dele está suspenso. Estando o contrato de trabalho dele suspenso, não poderia haver uma modificação, principalmente com uma modificação como essa, de retirar a moradia dele durante um período em que ele está incapaz para o trabalho. Então, em linhas gerais, eu entendo que não poderia haver essa alteração do contrato de trabalho para retirá-lo ali de dentro. Algumas decisões, inclusive de maneira coerente, elas buscam conciliar os dois interesses. Por quê? O interesse do empregador é que aquela residência seja desocupada para que uma nova pessoa possa assumir aquele trabalho e tocar os seus negócios naquele sítio. E o interesse do trabalhador é ter para onde ir. Então, alguns juízes têm decidido que o trabalhador, aliás, o empregador que quiser ter o seu imóvel desocupado, ele deverá manter às suas custas um aluguel, pagar um aluguel em outro local para que esse trabalhador permaneça durante esse período de afastamento e que o seu contrato de trabalho está suspenso. E parece ser uma decisão mais correta que atende, inclusive, os dois interesses. O interesse do trabalhador de ter um local para ficar durante esse período de incapacidade e o interesse do empregador que pretende colocar uma outra pessoa naquele local para continuar a sua produção, enfim, o seu negócio. A próxima pergunta, doutor Marcelo, é do Paulo, que mora na cidade de Gravataí. Fui despedido do emprego na segunda quinzena de maio, em plena quarentena. Mas até agora não recebi nada. Gostaria de saber quanto tempo a empresa tem para me pagar os direitos trabalhistas. Trabalhei na empresa durante três anos e meio. E daí, doutor Marcelo? Olha, Paulo, nós não tivemos nenhuma alteração em matéria de prazo para pagamento de parcelas recisórias, no que diz respeito a essa legislação do contrato de trabalho emergencial em função da pandemia. Ou seja, permanece os dez dias após o término do contrato de trabalho. Então, se você recebeu o aviso prévio, a partir daquele momento, o empregador teria dez dias, e é importante o destaque, que são dez dias úteis, desculpa, perdão, são dez dias corridos, não são dias úteis. Então, se esses dez dias cair, por exemplo, num domingo ou num feriado, o empregador deverá antecipar o pagamento, porque o prazo é de até dez dias. Então, deverá haver uma antecipação desse pagamento. Se não houver uma antecipação desse pagamento e se o pagamento for feito no dia seguinte, isso sujeitará o empregador ao pagamento de uma multa que está lá prevista na CLT, no artigo 477, parágrafo 8º, no valor de um salário que reverterá em benefício do trabalhador. Doutor Marcelo, a próxima pergunta é do Maurício, que mora aqui em Porto Alegre. Trabalho numa empresa, diz o Maurício, desde o dia 25 de fevereiro de 2015. Agora quero pedir demissão. Gostaria de ser informado se devo encaminhar meu pedido com a data de 25 de 16, ou devo esperar até o final do mês de junho para receber o mês inteiro. O que ele faz, doutor? É complicado isso. Não, não é complicado não, Machado. Vamos lá. O trabalhador tem direito de receber os dias de trabalho. Se ele trabalhar dez dias em junho, ele vai receber os dez dias de junho. Se ele trabalhar 30 dias de junho, ele vai receber os 30 dias de junho. O que pode estar havendo é uma confusão no que diz respeito ao aviso prévio. O aviso prévio é um direito tanto do trabalhador quanto do empregador. O empregador também tem o direito de saber que o seu empregado está pretendendo colocar um fim no contrato de trabalho. Ele tem esse direito para poder se programar, para fazer uma nova seleção e preenchimento daquela vaga, certo? Então, vamos imaginar que o nosso telespectador chegou lá no dia 10 do 6 e apresentou um pedido de demissão e disse que não iria cumprir o aviso prévio, ele vai receber os dez dias de salário, porém, ele vai ter que pagar os 30 dias de aviso prévio que não foi dado. Mas os dez dias do mês de junho, ele vai receber igual, certo? Se ele não quiser ter nenhum desconto, ele vai ter que comunicar no dia 10 do 6 a sua intenção em por fim ao contrato de trabalho e no dia 10 do 7 deixar a empresa. Aí ele vai receber todo o mês de 6 de junho e ainda vai receber os dez dias do mês de julho. Então, a grande questão aí é o aviso prévio, que é um direito tanto do empregado quanto do empregador. Aquele trabalhador que pedir demissão, se demitir, ele deve também comunicar ao empregador, senão vai ter que pagar 30 dias de aviso prévio. Doutor Marcelo, a dona Vera Lúcia, ela mora na cidade de Esteio. Ela diz o seguinte, trabalho como empregada doméstica na mesma casa faz quase quatro anos. Durante todos esses anos, nunca recebi o 13º salário, nem o PIS. Daí ela quer saber se ela tem direito a receber essas duas parcelas ou não. Olha, Vera, primeiro é importante que a gente faça um esclarecimento. Nem todo mundo que trabalha numa residência pode se considerar um empregado doméstico. Para ter direito a ser considerado empregado doméstico, o trabalho tem que ocorrer em mais de duas vezes por semana. Se o trabalho ocorrer mais de duas vezes por semana, a assinatura da sua carteira como empregada doméstica é obrigatória e, consequentemente, você teria direito ao 13º salário. Os empregados domésticos têm direito ao 13º salário, o empregador que não estiver pagando esse direito está agindo de maneira incorreta. Em relação ao PIS, leia-se o abono anual do PIS, esse direito, infelizmente, você não possui. Por quê? Os empregados domésticos não têm direito àquele abono anual do PIS porque esse abono anual do PIS, ele é custeado, ele é pago pelos empregadores pessoa jurídica, pelas empresas. A fonte de custeio desse abono anual do PIS sai das contribuições recolhidas pelas empresas, o PIS, o COFINS, enfim, pela folha de pagamento. Como o empregado doméstico sempre terá um empregador pessoa física, não há uma fonte de custeio para pagamento desse abono anual do PIS e, por esse motivo, realmente você não terá acesso a esse abono fornecido pelo governo. Tem uma pergunta aqui do senhor Oswaldo, que mora em Porto Alegre, e eu acho até que é a última pergunta do programa, doutor Marcelo, mas vou lhe fazer. Com a nova lei, não pago mais a contribuição sindical. Agora fui despedido do emprego e gostaria de saber se a homologação, mesmo assim, deve ser feita no sindicato. Já que fui até lá e eles me informaram que para fazer a homologação tenho que pagar a taxa anual. Ele quer saber se isso aí está na lei ou não. Seu Oswaldo, não, não está na lei. O que acontece? Com a reforma trabalhista, até a reforma trabalhista, aqueles contratos de trabalho com mais de um ano, obrigatoriamente, eles deveriam ter a sua homologação, a rescisão deveria ser homologada pelo sindicato profissional da categoria. Veio a reforma trabalhista e retirou a obrigação de homologação. E, curiosamente, retirou também o parágrafo lá desse artigo que dizia que essa assistência era gratuita, tanto para o empregado quanto para o empregador. Ou seja, a reforma trabalhista disse que não é mais obrigatória a homologação, mas quando houver homologação, poderá haver cobrança por esse ato do empregador. O que não pode ocorrer é o sindicato, pelo que eu entendi da pergunta, seria condicionando a homologação ao pagamento da contribuição sindical. Isso não pode ocorrer. Isso está errado. A contribuição sindical com a reforma trabalhista deixou de ser obrigatória. Então, o sindicato pode cobrar a taxa de homologação do empregador, mas não pode condicionar a homologação ao pagamento da contribuição sindical. Se isso estiver ocorrendo, denuncie o sindicato no Ministério Público de Trabalho, porque isso não pode acontecer. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, tive um prazer muito grande em recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Aliás, eu ando com saudade de dar um abraço ao meu amigo Marcelo Armigliato de Jesus, que sempre, sempre, sempre nos recebe lá na Conferia da Amizade, dos amigos, nos recebe com um vinho maravilhoso. Estou sentindo falta disso, doutor Marcelo, mas nós vamos retomar daqui a... Em seguida, nós vamos retomar. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui e volte sempre, está bem? Eu que agradeço, Machado, e se Deus quiser, de repente, mais um, dois meses, a gente já consegue fazer uma confraria. Tá bom, então. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estaria de volta aqui às seis horas da tarde com mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho